Eles treinam 4 horas por dia em uma antiga fábrica de tecidos na zona sul de Teresina. O calor é insuportável, mais de 40 graus. Os atletas chegam à exaustão. Aqui é muito quente e a gente soa pra caramba. Essa é mais força de vontade mesmo. São os desafios de um esporte relativamente novo no Brasil, o badminton. Meninos e meninas que superaram a falta de incentivo, que mostraram garra nas competições e que conseguiram vários títulos. Sânia e Sâmia são exemplos de superação e de amor ao esporte. Juntas, elas acumulam vitórias dentro e fora da quadra. Eu me sinto muito honrada pelo fato de eu ser tão nova e ter ganhado tantos títulos com a ajuda dos meus amigos aqui dentro. O badminton que mudou toda a minha vida e ainda continua mudando. Fabrício Farias é outro exemplo de sucesso no badminton. Ele foi campeão pan-americano no esporte em 2012. Muito gratificante. É passar perto dos 10, eu acho, minha viagem internacional, representar o Brasil, o Piauí, vai ser muito bom a competição. Uma raquete, uma peteca, aliada a talento, determinação e sonhos, o resultado não poderia ser outro, senão o sucesso. A equipe de badminton do Piauí começou a ser formada no ano de 2009, com o projeto Novos Talentos, voltado para beneficiar crianças de comunidades carentes. Hoje a equipe está fortalecida. Já participou de mais de 300 torneios nacionais e internacionais. Desse grupo já saiu campeão pan-americano e sul-americano de badminton. Agora a equipe se prepara para um novo desafio, um campeonato internacional de badminton em Malta. O campeonato mundial de badminton acontece entre os dias 28 de março e 3 de abril. Passaram por uma seletiva e conseguiram essa classificação para o mundial e tem tudo para fazer um bom campeonato e trazer medalha de ouro para o nosso país.